Olá, beijos e náticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou com a resenha de uma base, tá? Da Jasmine, faz tempo que eu usei uma base da Jasmine, tá? Essa aqui é a base líquida mate, ela diz que é um efeito natural, cobertura uniforme Eu paguei R$ 9,99 nessa base, na promoção na loja lá da Boca Roxa, tá? E antes que você me pergunta, Lili, onde é que tem uma Boca Roxa? Aqui em Salvador, em todos os shoppings, pelo visto, tem uma Boca Roxa Tem uma Boca Roxa no Shopping Cajazeiras, tá? Tem uma Boca Roxa no Shopping... Piedade, eu não tô ganhando nada Boca Roxa, mas tô fazendo uma paganda Tem Boca Roxa na Avenida Sete, então quase no Shopping da Bahia, eu acho que também tem uma Boca Roxa Então quase todos os shoppings tem uma Boca Roxa, tá? Boca Roxa, patocinho na capa Então eu comprei essa base lá na promoção Na verdade eu fui pra comprar a base da Ruby Rose, a nova Só que eu não achei o tom da minha pele, só tinha tom mais claro Como eu já tenho experiência com base de tom mais claro, né? Que eu acho que é o tom da minha pele da Ruby Rose, eu não quis trazer Né? Porque a base da Ruby Rose, o meu número é o número 5, tá? Ah, Lili, mas não é muito escura? Não, tá? Eu também achei isso Mas assim, eu sempre compro dois tons Um médio mais claro e um claro médio O médio mais claro foi ótimo e o claro médio, tá? Sempre compro dois tons Essa aqui eu não quis comprar um dois tons Ela é o número 4 Ela é o número 4, tá? E ela falou aqui que é uma base líquida, mate Certo? Efeito natural Bom, eu testei Vou colocar aí pra vocês E daqui a pouco a gente volta Meus amores, tô de touca, tá? Mas pra não sujar O cabelo não atrapalhar nem nada Que eu não sei nem que tá me apassadeira Então eu botei a touca Eu vou passar a base com a esponjinha Certo? E eu acho que essa esponjinha aqui Ela é mais dura do que a outra que eu tinha aqui Que quebrou E eu paguei R$3,00 nessa esponja R$9,99 Vamos lá pra base da Jasmine, base mate, tá? Ela diz aqui que ela é um efeito natural Com cobertura uniforme, tá? 30 ml E eu paguei R$9,99 na promoção Lá na boca roxa Então vamos lá Bom Eu vou colocar Deixa eu ver Vou dizer a vocês qual é a cor Tá? Essa é a cor 4 Tá bom? Eu sempre compro dois tons de base Por quê? Porque geralmente As bases Elas oxidam E Porque eu compro dois tons Porque geralmente a 04 Possa ficar mais escura na minha pele Ou não Ou uma possa ficar mais clara Então eu gosto de comprar sempre dois tons Mas essa aqui Eu comprei só um tom Pra testar Porque eu nunca usei E se eu gostar Eu compro outra Então vamos lá Eu ia comprar a da Eu vou passar com a esponjinha Tá? Não vou passar corretivo nem nada Só fiz passar o prime No No rosto Tá? Vou fazer a minha preparação de pele básica Como eu faço sempre E eu gostei da cobertura Tá? De antemão Eu já gostei da cobertura dela Eu não usei corretivo Você sabe, né? E Eu ia comprar da Ruby Como eu estava falando Eu ia comprar da Ruby Rose Só que não tinha A minha numeração No caso Uma cor Mais escura Eu vou passar no lado de um rosto Eu espero que a iluminação ajude Eu ainda estou gravando Com o celular Mas em breve Eu vou estar gravando Com a câmera Tá? Então Vou passar aqui de lado de um rosto Pra vocês verem E eu não vou fazer muita coisa não Tá? O cheiro dela Foi algo muito bom Eu estava falando o que? Da Ruby Rose Ah, eu ia comprar da Ruby Rose Mas não tinha O meu tom Só tinha um tom Mais claro Em todas as lojas Que eu fui Eu só achei Tom mais claro Tá? Ah, Lili Como é que você compra a base? Eu testo a base na loja Eu passo Aqui assim Eu passo diretamente No rosto Não passo Na mão Eu passo no rosto Vendedor que se irrite Mas eu testo a minha base No rosto Tá? Por isso que eu compro Geralmente Em lojas Que Tenha como aprovar a base Bom Eu passei só de um lado do rosto Pra vocês verem Né? E ela cobriu Bastante Gostei Minhas orelhas Cobriu bastante Não precisa usar corretivo Então já é uma base Que eu gosto Precisa estar Totalmente Metendo base No rosto Então eu já gostei Por essa fase Tá? E aqui Dessa vez Eu comprei A minha cor Ideal Dessa vez Eu não vou poder Não vou usar Dois tons Mas aí gente Vocês testam a base Do jeito que vocês Estão acostumados a usar Eu não gosto De encher O rosto De base Tá? Aqui em Salvador É muito quente Ah Lili Matisse Desculpa Gente Cada um Se maquia Da forma que gosta Eu não gosto Tá? Pode estar quente Pode estar frio Eu não gosto De encher O rosto de base Porque não tem necessidade De você Rebocar Tanta cara assim Não é possível Então Se a base Cobriu As minhas imperfeições Os meus monstrinhos Vermelhinhos Né? Cobriu bastante Para mim Aqui já está Ótima É excelente Não precisa Eu estar Metendo Um quilo de base No rosto Para poder testar Tá? Eu gosto De ser bem sincera Nas minhas Nas minhas resenhas Principalmente Quando eu faço Resenha De base Então Vamos lá Tá? Passar no rosto todo E eu vou finalizar Agora a maquiagem Com pó compacto Estou tudo bonitinho E já volto com vocês Para a gente falar Mais sobre Essa base Aqui é a base Para vocês verem Tá? Certinho O cheiro É um cheirinho De plogós De antemão É um cheiro De plogós Tá? E toda mão Que eu termino De fazer Deixa eu ver Se eu acho Pincel 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 Do meu agrado Não achei Ai pincelzinho Achei Toda mão Que eu termino De fazer A base Com a esponja Eu gosto De vir com o pincel Só para dar Uma alisada Básica Tirar o excesso Tá? E nota-se Que ela vai Oxidando E ela vai Escurecer Mais ainda Tá? Então tenha cuidado Quando você comprar Uma base escura Porque ela vai Oxidar aqui E ela pode Sair do tom Aí da sua pele Tá? Eu só vou agora mesmo Finalizar O rosto com pó E uma maquiagem rápida E a gente já volta Agora vocês viram aí O passo a passo Eu falei um pouquinho Sobre a base Tá? Eu gostei muito Já se passaram Mais ou menos Meia hora Que eu usei a base Agora que eu vim Finalizar o vídeo Porque eu queria Ter certeza Como é que ela ia Oxidar Se ia oxidar Muito E ficar com a pele Muito escura Ou se ela ia Continuar No tom da minha pele Então Tá super Aprovada A base Mate Da Jasmine Eu acho que O preço real Deve ser Entre 14 A 15 reais Pra competir aí Com as bases Da Ruby Da Playboy Né? E da Louis Anze E tava lá na promoção Essa base De 9,99 Bem baratinha Do jeito que eu gosto Tá? Super aprovada E essa aqui A número 4 É o meu tom de pele Mais uma vez Eu vou falar a vocês Como é que eu testo base Eu testo base Na loja No rosto Nunca No braço E nunca No pescoço Tá? Eu testo sempre No rosto E comparo Certo? E como eu falei Tenha cuidado Em achar que a base Está muito escura Ou muito clara Com o tempo Ela oxida Tá? Então Geralmente Ela escurece Mais Então tenha cuidado Quando escolher Uma base Sempre Experimente Antes de comprar Tá bom? Então essa aqui É a resenha Da base Da Ruby Rose Adorei Diquinha pra vocês E se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Certo? Então é isso aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Dê seu like aí Porque tem vídeo aqui Toda semana Vê se seu sininho Está ativado Certo? Compartilha o vídeo E até o próximo vídeo Beijo Beijinho Bye